Música 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 Você não mandou a minha vida, você não mandou a minha vida. Você nunca mandou a minha vida. Agora, vamos à diner? Diga-me, Ibrahim. Você tem todo o corpo. Não diga isso. O que você gosta de me sentir? Não me deixe de fazer isso. Eu me deixei. Você resta. Por que você fez a婦? Porque eu gostaria de você. Quer dizer, você... todos os que você gostou... todos os que você gostou... todos os que você gostou. Eu sempre achei você bom. Agora eu não posso ter em sua vida, além de você, e ninguém pode ter que ter. Ibrahim... você está ficando muito diferente, Ibrahim. Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. O que você vai fazer tudo, Dina? O que você vai fazer tudo? Você não fez nada, tudo vai acabar. Olá, senhor. Olá, amor. Você está voltando muito tarde, mas você vai se para casa. O que você está indo até agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não fiz um erro. Por que você está dizendo isso? Eu estava fazendo muito tempo. Mas o tempo foi derrubado. Eu não acredito com você. Me desculpe-me. Eu não me desculpe-me. Eu não me desculpe-me. Mas antes de ver, vamos fazer asinhas em casa. Eu não fui ao primeiro. O que foi? O que foi que você saiba? A sua família de cascara? Você estava em casa em Londres. Eu realmente não estava em casa em Londres. Eu pensei que você estava em casa em Londres? Mas eu concordo com você. Eu acredito que o meu olhar, Eu não acredito que não se sentia nada a ver com o que ele fez. Olha... Khala, isso é só... Agora, tudo isso é verdade. Eu sei que Sufia é conhecida sobre sua婦? A sua casa? Ela foi levada para você lá. Não deixe-me fazer isso em frente à ela. Olha, Khala, isso é só uma peça de margem. Você não vai acreditar minha opinião, mas, por favor, eu estou dizendo a verdade, acredita-me. Vamos, eu acho que é verdade. Você conhece o Sofía sobre esse casamento? Não. Mas você não pode contar também. Por favor. Olha, eu vou contar tudo depois de casamento. Mas agora você não vai entender as coisas de papo marrijo. Por que você não vai entender? Ele é interessante. Ele é escrita. Conta-se. 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 Olha, Hamza. Uma coisa é minha. Eu não quero lembrar você. Não precisa de qualquer coisa que você tenha feito. Ele não precisa de qualquer coisa. Se ele não conhece alguma coisa, ele vai ter muito deus. Ele nunca vai acreditar. Ele nunca vai acreditar. Ele vai entender você. Olha, olha, meu irmão. A papo marrijo é. Depois de casamento, eu vou contar tudo. Como você tinha aparecido com a papo marrijo. A papo marrijo não parecem. Eu sou meio que28. Eu acho que nada. Eu gostei de mim. Eu gostei, Amza. Eu gostei de que você se tornou o melhor. Você gostou porque me bem se sentindo. Eu gostei dos amigos. Sofía e Várias. Você gostou de tornar suas falhas, que você gostei. Eu gostei de que você se sente. Amza, não é assim como. que todas as coisas mudanças mudanças, e ninguém não pode acreditar. Meu trabalho estava entendendo, ele me disse. Agora, você está entendendo. Mas, pai, eu não posso dizer isso. Eu vou dizer tudo isso mas eu vou dizer isso mesmo. Mas, por favor, não precisa fazer isso. Por favor. Ebraheem! Eu já ouço meu bem. O que é isso, Dina? O que é que é, Dina? O que é que é, Dina? Ele foi muito tarde para o trabalho. Não, ele... O que é que é, Dina? Você tem alguma coisa com vocês juntos? Come on, eu falo com isso. O que você acha que você está ficando em casa? Eu vejo você e não se conversa com você. Olha, se você tem alguma coisa com vocês juntos e não está acontecendo com vocês, então vamos nos perguntar. Você não está preocupada, vá em sua câmera. Você é uma mulher, como é? Nunca é uma mulher, nunca é uma mulher. Vá. Vá para ser tranquilo. Amém. 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 O meu coração querendo que eu te deixe de todo o meu coração. Apreia, você não consegue ver com os olhos, eu não me vejo. Você não tem muitas coisas, não tem nada. Eu me lembro muito. Eu não me lembro de mim. Então, me liguei. Por que? Eu me liguei às minhas minhas minhas. Ele vai ficar ocupado. Então, eu vou fazer assim, que... ele vai para ele? Eu me lembro de uma vez. Se me derrubar, eu vou deixar de me dar uma coisa. Se eu derrubar algo, você vai deixar de Dina. Ele vai ter muito tempo. Como você está fazendo, Suba-Sua? Você vai ter medo de Deus. Não são essas coisas. Não há nada. Mas o que a dor da cabeça do coração? Nunca vai parar. Mas não há nada para viver sempre. Hoje é hoje, amanhã não. Por que eu estou falando assim? Eu me lembro que... você não vai falar assim? Eu não estou tão pequena. O que aconteceu? Nós estamos novas. Por que você está fazendo assim? Por que eu estou fazendo isso? Eu... Eu me desculpe. Ok, ok. Desculpe. Eu não falo isso. Eu estou muito feliz. A gente faz um amor de Deus. A gente não tem para você. A pessoa não tem para morrer. A mente não tem... Isso não tem de morrer. O que é isso? não há um tempo que você achou, você pensa, você diz que você é um malhado. Eu te amo muito muito, eu não posso entender com a vida, não posso entender com a situação, não posso entender você Eu não sou a sua mãe. Por favor, se prepara. Nós estamos passando. Muito rápido. O que é isso mesmo? A mãe também perguntou para você e Kiran está muito nervosa E se você não chegaria hoje eu também vou ficar nervosa Se eu dizer que eu não posso chegar em um casamento? O que significa que eu não posso chegar? Obrigada Obrigada Ibrahim Ibrahim, você está aqui Você não está olhando para você? Você não está olhando para você? Você perguntou antes de onde você foi a noite de hoje A noite de hoje? Eu falo Você está falando sobre você Você deve fazer alguma coisa Mas você deve saber que eu quero ir pra você Agora... Nós estamos indo para a casamento Nós estamos querendo que você e Dina também iria para ir para a casa Para ir para a casa Não há alguma coisa que ele me faça Eu não estou pensando em que alguém O que é isso? Você está falando como você está falando? Eu não consigo entender. Se conversar, então... Você está falando, ou quando você está indo? Eu estou comendo a sua peça, ele já fez isso. Eu não me lembro de Ibrahim. Ami Não é necessário que você esteja em todos os lugares Sim, não é necessário que esteja em todos os lugares Mas é necessário que esteja em casamento Não é necessário que você esteja falando com ele Isso pode acontecer Ok, deixe-se de um trabalho Um trabalho? Hoje em dia também Ok, o que é o trabalho? Está em sua câmera Você tem uma câmera em frente? Você tem uma câmera em frente? Por quê? O que eu quero dizer, você tem uma câmera Vai, você tem uma câmera Ok 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 Agora O que você está olhando para a câmera em frente Diga-se que Para ver, meus olhos são bonitos Eu sou um bom e inteligente Mas ele me deixou de me dar uma maneira Deixando-se Eu me deixei Em primeiro lugar Eu pensava que o dia Em dia Em dia Em minha olhos Estão 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 Você não veio aqui nisso? Você prometeu também. Sofía, não tinha nada de ser de Ibrahim. E também tinha muito dor. Não ia conseguir isso. Não vou deixar assim. Você não vai ficar bem ou não, Ibrahim. Você não vai chegar. Você não vai ficar com você. Você não vai ficar com minha alegria. Eu também estava perguntando para você. E Karan você é muito triste com você. E se você não veio aqui nisso, Eu também vou te dizer que eu não posso chegar em casamento. O que é que eu não posso chegar em casamento? Olha, se isso é uma moza, então é uma moza muito boa. E se você está dizendo isso em verdadeiro, então eu vou entender. Você também não vai ver minha felicidade. Eu quero te ver mais com certeza. Eu quero te ver mais com certeza. Você é muito amado para mim. Eu quero te ver. Meu Deus, Deus te abençoe a todos os mundos. Eu espero que eu possa dizer muitas coisas. Diga tudo. Diga tudo, mas eu tenho que ter a ver. E se você não chegará, eu vou ficar nervosa. Eu não consigo vergonha. Mas quando eu não me tornei, eu não consigo vergonha. Ok, não diga assim. Eu vou para. Ok, eu... Eu não acho que eu estou fazendo sua amiga. Agora, você se aproxima de você, é tão difícil. O que mais longe é de Ibrahim. Eu não queria ver quem é. Eu não tenho certeza que eu não vou ver com isso. Como eu vou ver com ela com você, Sofia? Bhabi, qual você está usando a dress? Eu não estou indo para a casada. Mas por que? Ela é uma ameaça boa, ela é uma ameaça ruim. Tinha, por que não iria? Ibrahim disse alguma coisa? Não, não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim. Não, não é uma coisa assim. Olha, Sufia, ela veio te dar uma carta. E o que ela fez isso. E tudo tudo aconteceu com dificuldades. E o que ela fez isso? Não, não é uma coisa assim. 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 Você não vai comendo com os dois. Eu não sei se que você não vai fazer o que você faz isso. Vou tirar ela para mim. Não, não é uma coisa assim. Próxima vez. Para a uma coisa assim. O que você quer queira? Não quer queira. Não quer queira, senhora. Se a minha dula é tão bonita, então ela quer queira-se também queira-se de ser feliz. A dula é. Não é mais nada. Não é mais necessário. Você está falando assim, não? Para que todo mundo não tenha importado. Quando a voz está me dando e a voz está ficando. A voz está ficando. e aí o 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